Música Voltamos a interromper a nossa programação para transmitir ao vivo a cerimônia de posse da advogada da advogada Grace Maria Fernandes Mendonça no comando da Advogacia Geral da União. Ela assume a AGU no lugar de Fábio Medina Osório. O presidente Michel Temer participa da solenidade. Vamos acompanhar. Nós estamos acompanhando ao vivo direto do Palácio do Planalto. Neste momento o presidente da república assina o termo que dá posse a senhora Grace Mendonça no cargo de advogada geral da União. Convidamos a senhora Grace Mendonça a assinar o seu termo de posse. Obrigado. 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 Para uso da palavra neste momento, a advogada geral da União, Grace Mendonça. Bom dia a todos. Obrigado. Acho que a tribuna do Supremo é mais confortável, viu, ministro? Bom, eu quero iniciar agradecendo ao excelentíssimo senhor presidente da república, Michel Temer, por ter confiado a mim essa missão nobre e desafiadora de chefiar a Advocacia Geral da União. Instituição que tem por escopo promover a defesa judicial e extrajudicial da União e o assessoramento jurídico do Poder Executivo. A competência de tamanha relevância levou o legislador constituinte originário a inserir a advocacia geral entre as funções essenciais da justiça. Sua essência eminentemente técnica imprime e dá o conforto aos três poderes da república no sentido de contar com uma advocacia efetivamente de Estado. A nossa advocacia geral tem pautado toda a sua atuação pelo respeito irrestrito aos valores constitucionais e aos princípios que norteiam a atuação da administração pública. O cumprimento de sua vocação institucional somente tem sido possível graças ao incansável trabalho dos membros e dos servidores da Advocacia Geral da União. Ao longo de sua existência, a AGU tem atuado nos mais relevantes temas para a nação brasileira. A título de exemplo, a Advocacia Geral da União submeteu o presidente da república à questão da constitucionalidade da Lei Maria da Penha, que foi depois reafirmada pela Suprema Corte do nosso país. Atuações em questões relacionadas a pessoas que necessitam do amparo do Estado também têm sido sistematicamente objeto de atuação e de proteção pela atuação dos integrantes das carreiras da Advocacia Geral da União. Em defesa do erário, a AGU tem buscado evitar que recursos públicos sejam desviados, na certeza de que cada real mal aplicado implica, sim, prejuízo direto para a efetivação das políticas públicas federais. Só em 2015, a atuação dos advogados públicos federais evitou que 57 bilhões de reais fossem desviados. A sociedade, portanto, é a primeira beneficiária dos resultados obtidos pela nossa instituição. Na defesa também da probidade administrativa, a AGU tem sido reconhecida pela coletividade por sua postura responsável e comprometida com os valores éticos. Inclusive, e aqui é bom que se registre, no trabalho relacionado ao retorno aos cofres públicos de recursos indevidamente retirados dos cofres públicos federais. Esses aspectos, aqui, singelamente abordados, atestam que uma Advocacia Geral da União forte é importante, sim, para o Estado democrático de direito. Eu quero agradecer aos ministros da Suprema Corte, e aqui tomo a liberdade de nominar o ministro Gilmar Mendes, aqui presente, que nos honra com sua presença, ministro Dias Toffoli, ministro Barroso, por todo o acolhimento ao longo desses 15 anos de atuação nossa junto ao Supremo Tribunal Federal. Esse convívio profissional e esse aprendizado, para mim, vale ouro, e é muito importante mesmo, e eu gostaria de deixar o registro. Agradeço aos ex-advogados gerais da União aqui presentes, novamente o ministro Gilmar Mendes, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Inácio Luciana Adams, e também os demais ex-advogados gerais com os quais eu tive a honra de trabalhar ao longo do meu convívio e da minha vida profissional na Advocacia Geral da União. Então, doutor Bonifácio Andrada, doutor Álvaro Augusto Ribeiro Costa, fica aqui também o meu registro, o meu agradecimento. Ministro Gilmar Mendes, só para registrar, foi o primeiro que, logo que eu ingressei na Advocacia Geral da União, me convidou para ser o coordenador geral de seu gabinete. Em seguida, doutor Bonifácio, ministro Bonifácio Andrada, me concedeu a honra de ser sua adjunta e me nomeou sua secretária-geral de Contencioso, ainda interina. E o ministro Álvaro Augusto Ribeiro Costa me titularizou no cargo. Na sequência, então, o ministro Dias Toffoli me concedeu a honra de, e me confiou, a tribuna do Supremo Tribunal Federal. Essa gratidão eu tenho, ministro, porque nas suas ausências legais, o ministro Dias Toffoli confiou a tribuna do Supremo e o nosso trabalho, que sempre procurou ser sério, sempre procurou ser respeitado junto ao Supremo Tribunal Federal. Ministro também, José Eduardo Cardoso, que em sua passagem breve, nos confiou temas relevantes, como a questão da dívida pública dos estados, que nós também tivemos oportunidade de tratar junto à Suprema Corte do nosso país. Eu não posso deixar de fazer alguns agradecimentos importantes para mim. Eu quero agradecer, e aqui eu já me confundi toda, viu, gente? Peço até desculpa. Só seguir a ordem. Eu quero agradecer, então, aos ministros, quero agradecer aos ex-advogados gerais, e quero agradecer a toda a equipe da Secretaria-Geral de Contencioso pelo apoio incondicional que me prestou ao longo desses 15 anos. Quero deixar aqui registrado um agradecimento todo especial aos meus pais, Edésio Vieira Fernandes e Terezinha Lima Fernandes. Em especial pela formação e pela educação. Quero agradecer ao meu esposo, Marco Antônio. Que nos últimos 25 anos, nem vou olhar. Nos últimos 25 anos tem sido meu apoio, meu amparo em tantas adversidades. Como é difícil a gente trabalhar e buscar trabalhar de maneira séria, responsável e íntegra. E ele tem sido esse meu apoio durante os meus últimos 25 anos aí, 25 anos de casado. Meu sábio conselheiro, meu melhor amigo. E é a frase cantada por Marisa Monte, meu melhor amigo é o meu amor é real, porque é uma realidade na minha vida. Meu parceiro de verdade. Quero agradecer as minhas filhas, Suzana Maria, Gabriela Maria, Clara Maria, pelo amor, carinho, compreensão total e restrita nas minhas ausências, que são muitas. Agradeço aqui a presença de sacerdotes queridos, padre Paulinho, padre José Maria, que foram tão fundamentais na minha formação e na minha orientação espiritual ao longo da minha vida. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez ao presidente Michel Temer pela nomeação e agora por essa posse. eu posso assegurar, vossa excelência, que o que eu tenho a oferecer é o meu trabalho e o meu comprometimento. E o meu comprometimento com a coisa pública, que eu sempre procurei ter um zelo também incondicional. As políticas públicas federais desenvolvidas na gestão de vossa excelência podem contar, sim, com uma advogada pública extremamente comprometida. E não somente em relação à minha figura, como também de toda a nossa instituição, de todos os membros da Advocacia Geral do Néu. E, para finalizar, porque eu acho que já os cansei demais e procurei fazer tudo de maneira muito formal, peço até desculpa por ter sido tão singela, mas eu quero finalizar apenas fazendo um registro da carta de Paulo aos romanos, quando ele diz, assim como em um só corpo temos muitos membros e cada um de seus membros detém diferente função, dessa forma, nós, embora sejamos muitos, fazemos parte de um só corpo. E, transpondo essa sabedoria de Paulo para nós, é muito importante que o Estado brasileiro seja esse corpo do qual todos nós fazemos parte, cada qual no exercício de sua função. ministro de Estado, ministro da Suprema Corte, integrantes do Poder Judiciário, advogados públicos, sociedade em geral, que cada um, cada qual em sua função, possa envidar todos os esforços nesse momento de reconstrução nacional, que é muito importante que nós estejamos unidos. Porque nós todos temos a plena convicção de que o maior beneficiário desse trabalho unido, harmônico, entre os poderes da República, Ministério Público, também a Advocacia Geral da União, o beneficiário direto é toda a sociedade e toda a coletividade. Todos nós sabemos que os brasileiros anseiam realmente por dias melhores. Então, o nosso trabalho realmente é intenso na condução dessas políticas públicas e que a população brasileira possa, dentro e em breve, usufruir de todo esse resultado, desse trabalho constante e contínuo de toda essa equipe da gestão do presidente Michel Temer. Muito obrigada e peço desculpa por ter me alongado. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Bom, inicialmente, eu quero registrar que a doutora Gleice deu o exemplo de como deve ser o governo. O governo deve ser uma coisa emocionada, emocionante e alegre. E as duas questões, a emoção e a alegria, se juntaram à informalidade com que se manifestou, para revelar um pouco da fisionomia do nosso governo. Portanto, quero saudá-la em primeiro lugar, cumprimentar os seus familiares, cumprimentar o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, o senador Romero Juca, representando o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, os senhores ministros de Estado, o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Ives Gandra Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aroudo Ferraz, Cedras, desculpe, Aroudo Cedras, presidente do Tribunal de Contas da União, os senhores e senhoras deputados federais, o senhor Carlos Eduardo Barbosa Paz, Defensor Público Geral Federal da União, os senhores ministros dos Tribunais Superiores, meus amigos, ministro Dias Toffoli, ministro Barroso, enfim, todas as autoridades, os senhores ministros de Estado, e dizer que eu dou com muita alegria, boas-vindas, à doutora Grace. Ela já, no seu discurso, revelou que ela está mais habituada à tribuna do Supremo do que à tribuna do Planalto. Mas o que nós desejamos é exatamente isso, que você esteja muito presente na tribuna do Supremo Tribunal Federal, defendendo as causas que aqui enunciou e anunciou. Doutor Marcos Vinícius, também quero cumprimentá-lo. E penso que seja a primeira mulher a comandar a Advogacia Geral da União. E a doutora Grace tem uma coisa extraordinária, que eu confesso pauta muito àqueles que estão na área jurídica. Vejam que ela fez questão de cumprimentar todos os ex-advogados gerais da União. Na afirmação mais válida, mais solene, mais constitucional, de que o que vale não são as pessoas, são as instituições. O que nós temos que preservar são exatamente as instituições. E esse foi mais um exemplo que a doutora Grace acabou de produzir. Vou dizer um pouco da sua vida. Ingressou em 2001, não é, Grace? No serviço público, na Advogacia Geral da União, e sempre esteve na área do contencioso, onde fez, eu sou testemunha desse fato, inúmeros admiradores, para não dizer amigos. Aliás, doutora Grace, a presença, doutor Gilmar, doutor Dias Toff, doutor Barroso, revela exatamente a consideração que o Supremo tem pela sua figura. O que, para nós, é importantíssimo, tendo em vista, na tese, de que os governos, embora independentes, devem ser harmônicos entre si, judiciário, legislativo, executivo. E esta é uma coisa que eu falo com muita frequência, porque, muitas e muitas vezes, nós perdemos o critério da institucionalidade. E nós sabemos que nós todos que estamos aqui, nós somos representantes do poder, nós não somos o poder. E, por representarmos o poder, temos que fazê-lo agir harmonicamente, estou repetindo as suas palavras, para fazer crescer o nosso país. E foram os 13 anos, nessa função do contencioso, que qualificaram a doutora Grace para o alto cargo de advogado-geral da União. Eu falo isso com muito prazer, viu, Grace, porque eu sou seu colega, eu sou advogado do Estado, procurador do Estado. E, quando eu cheguei, doutor Gilmar, a ser procurador-geral do Estado de São Paulo, eu disse que coisa fantástica, atingi as culminâncias da minha carreira. E eu acho que também é o sentimento que a vossa senhoria acabou de expressar. E, portanto, nós não progredimos nas grandes causas sem o concurso do direito, sem a Constituição e sem as leis. Quer dizer, a única razão para a existência de uma ordem jurídica, tenho dito isso com frequência também, e vou reproduzir um pouco as palavras da doutora Grace, é para organizar a vida social. Você tem regras imperativas, normativas, que geram sanções, para organizar a vida social. Se eu faço um contrato, eu sei o que vai acontecer comigo. Se eu constituo uma família, eu sei o que vai acontecer comigo. Então, a Constituição é que tem que ser altamente prezável. Nós não podemos sair dos parâmetros constitucionais. Portanto, foi com grande satisfação que nós outros do Poder Executivo ouvimos a doutora Grace dizer que, na verdade, um pouco com outras palavras, que a sua Bíblia é a Constituição. Então, nos termos do artigo 131, que trata exatamente das funções essenciais à justiça, e é interessante, o judiciário sempre se mobiliza em função da advocacia. A advocacia é quem aciona o Poder Judiciário. É o primeiro momento em que o jurisdicionado tem um contato com o Poder Público. É acionando, doutor Sedrais, precisamente o judiciário. Então, a Advocacia Geral da União vai fazer exatamente isso e sempre reitero em benefício das duas, das boas causas. Como ela disse, a AGU vai resguardar os interesses e o patrimônio de toda a sociedade. Não é apenas o advogado da União. Ele é o advogado, a advogada da legalidade. Ela vai sustentar as teses da legalidade perante os tribunais superiores. Portanto, eu tenho, e nós todos temos, plena confiança, doutora Grace, a senhora está à altura da responsabilidade e dos desafios inerentes às altas funções que vai ocupar. Portanto, a vossa senhoria conte com o meu apoio incondicional, com o apoio de todo o Ministério, com, naturalmente, a compreensão dos órgãos superiores, do TST, do Tribunal de Contas, do Supremo Tribunal Federal, de todos os órgãos do Judiciário, para o cumprimento, pela Advogacia Geral da União, do seu mandato, que é o mandato constitucional. Muito sucesso. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos a cerimônia de posse da advogada Grace Maria Fernandes Mendonça, no comando da Advocacia Geral da União. Ela assumiu a AGU no lugar de Fábio Medina Osório. O presidente Michel Temer, que participou da cerimônia de posse, afirmou que espera que Grace Mendonça tenha uma atuação presente em frente à AGU. Ao assumir o cargo, Grace Mendonça afirmou que a Advocacia Geral da União tem se norteado no cumprimento da sua vocação institucional, atuando nos mais relevantes temas da nação brasileira, como no caso em que submeteu ao presidente da República a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Afirmou ainda que a AGU tem atuado para garantir o correto uso dos recursos públicos e, no último ano, evitou que cerca de R$ 57 bilhões fossem desviados dos cofres públicos. Vamos agora conhecer um pouco do currículo da nova Advogada Geral da União. A primeira mulher a ocupar o cargo de Advogada Geral da União é servidora pública de carreira do órgão e chefiava desde 2003 a Secretaria-Geral de Contencioso. Também já ocupou os cargos de Coordenadora-Geral do Gabinete do Advogado Geral da União em 2001 e de Advogada Interina da União. Grace é professora titular de Direito Constitucional, Processual Civil e Direito Administrativo na Universidade Católica de Brasília e já atuou em mais de 60 processos no Supremo Tribunal Federal. Grace será a primeira mulher a ocupar cargo no primeiro escalão do governo do presidente Michel Temer. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia, um bom almoço e continue com a gente aqui na TVNBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto